O plenário aprovou quatro medidas provisórias que serão encaminhadas à sanção da presidente Dilma Rousseff. A MP 632 reajusta de 15% a 34% os salários de carreiras do Executivo, como as agências reguladoras e o DENIT. Também prorroga em sete meses os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que vai funcionar até dezembro. A MP 633 aumenta em R$ 80 bilhões o limite de financiamento do Programa de Juros Menores do BNDES. A medida provisória 635 autoriza o pagamento de R$ 155 por mês a agricultores familiares que perderam pelo menos metade da produção devido à seca. O benefício só vale para quem receber recursos do Fundo Garantia Safra. E a 636 perdoa as dívidas de assentados da reforma agrária e reabre prazo para a renegociação de débitos rurais.